Eu vou mudar de vida Eu vou mudar de vida Eu vou mudar de vida Eu vou mudar de calçada Que a segunda medida É para a cor doidada Eu vou mudar de vida Já não começa a praia De ver noites perdidas Me cansei da candaia Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Faço tudo por um grande amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Faço tudo pelo nosso amor Tomei as unidas e posso provar Que são provisórias, mas podem durar O tempo eterno que a gente quiser te amar Me faz até mudar Eu vou mudar de vida, vou mudar de projeto É a terceira medida, arrumar nosso teto Eu vou mudar de vida, tô juntando dinheiro Pra curtir na florida e pro novo canteiro Eu vou, eu vou, eu vou Faço tudo pelo grande amor, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Faço tudo pelo nosso amor Eu vou mudar de vida, vou mudar de partido E tomei as medidas para ser bom marido Eu vou mudar de vida, vejam que maravilha A ilusão tão perdida, vai ter nova família Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Faço tudo por um grande amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Faço tudo pelo nosso amor Tomei as medidas que posso provar Que são provisórias, mas pode durar O tempo eterno que a gente quiser te amar Me faz até mudar Eu vou, eu vou Eu vou mudar de vida Eu vou mudar de vida Lala, lalala, lalala, lalala Muita de vida, dala ela, dala ela, dala ela, dala ela, dala ela.